Aí você planta, cuide, tenha paciência, aí você vai vendo as coisas aparecendo, aos pouquinhos você vai percebendo as coisas aparecendo, vendo aí a abóbora, o gerimum, a abóbora, um canto que se chama gerimum, outro que se chama abóbora, você vê que vai aparecendo, é quando tá bem ramado, bem bonito, ó, estão vendo a minha, como é que tão, ó, deixa eu ver aqui atrás também, ó. Tá vendo? Como tá bonito, graças a Deus, é assim, fé em Deus, trabalho, dedicação, as coisas, acontecem, não é verdade? Tá vendo, ó, gente, como o feijão aqui está bem carregado, ó, graças a Deus, ó. Tá vendo, ó. Glória a Deus, né? E vai colocando mais, ó, aquele elastrador, né, ramador, né, vai estar ramando pelos pés de milho, está bem carregado, viu? Pronto, agora eu vou temperar meu feijão, aí eu vim aqui na horta, né, pegar uns coentrozinho aqui, ó, natural, pegar aqui um pouquinho de coentro aqui, ó, Bem natural aqui, ó, bem natural aqui, ó, gente, pra colocar no meu feijão aqui, tá certo? Temperar o feijão ali, ó, aí, ó, o bom de plantar é isso, ó, você tem, ó, vai temperar a comida, sem rebuscar na horta as coisas, ó, né, não, coentrozinho aí de boa. Tá vendo? Vamos lá, né, temperar o feijão. Olha como já está com flores esses aqui, ó, pra tirar semente, se Deus quiser. Olha aí, eu estou aqui há dois dias que não sinto. Essa, dona Marieta, essa mocinha, não tinha aparecido. Hoje ela apareceu numa parte da casa que ela nunca tinha aparecido, nunca tinha visto ela nesse canto aqui, ou já está por aqui. Deve estar com a cabeça lá fora, esperando a lagartixa. Passa a alimentar, ou está curtindo, já que tem um solzinho aqui hoje, está curtindo um solzinho. Ela não está nem aí, ó. Primeiro que, segundo, ela não escuta, né, gente? Olha onde ela está, ó. Ela está brilhando, ela trocou a pele esses dias, gente, ela está brilhando, olha pra aí, ó. Ó. Gente, não me ignora, não, gente, eu não tenho medo mesmo, não, gente, sério mesmo, não tenho medo, não. Eu boto a mão perto que eu não tenho medo mesmo, não. Claro, né, que tem que ter cuidado, né, que pode ter algum acidente, né? Mas medo eu não tenho, não. Vou mentir? Olha aí, meu povo. Lembra que a gente mostrou aqui o pé de chuchu. Veja como está lindo, graças a Deus, gente, ó. É você plantar, ter cuidado, manter a água. Veja aí que coisa linda. Você lembra que eu fiz aqui o negócio para poder, ele está ramando, ó. Ele lá agora que está vindo com muito, ó, muito pé. Olha que coisa linda, ó. Olha o tamanho que ele já está, ó. Olha onde ele já vem, ó. Lembra que eu fiz essa cerquinha aqui, ó. Para ele estar ramando, ó, coisa linda aqui, ó. Mamando. Está vendo? O negócio é plantar, acreditar, cuidar, né? Que tudo chega lá, em nome de Jesus. Mas eu estou aqui no quintal de casa, de repente. Aqui eu estou observando aqui um negócio. Vai ver só. O que é que está aqui perto de mim? É, tem maribonuzinho para sair em todo canto, né, gente? Esses aqui gostam de aparecer, viu? Vexe. É bem mexer com eles, que é ficar com os lábios de Anitta. Que encadacho. Ficar com os lábios bem grosso, bem bonito. Aqui faz uma cirurgia plástica, um preenchimento labial natural. Só colocar uns dois nos beiços. O meu destino, bota nos beiços. Que vai ficar com os beiços bem grosso, igual a Anitta. Ah, misericórdia. Rapaz, bichinho dói, viu? Deixa os bichinhos aí fazer um melzinho. Para depois os bichinhos comer. Ó, gente, meus pés de tomate, hein? Aqui só é dois, né? Porque eu tenho mais de 200 aqui. Ela está colocando, ó. Graças a Deus, ó. Vocês conseguem ver aí, ó. Isso aqui já é a germinação, já colocando, ó. Graças a Deus, ó. Vamos ver, né? O inverno está acabando agora. Tem mais aqui, gente, ó. Ó. Tem um baixão. Vou colocar as escoras deles agora. Fazer umas escoras aqui para ele. E... Mas, gente, estou preocupado demais, gente, com esse meu pé de... Com esse meu pé de maracujá. São dois, né? Que eu tenho aqui, né? Eu estou preocupado demais, demais. Porque ele não sai do canto, rapaz. Ele não cresce. Já botei estrume. Já coloquei esteco ligado. E ele não sai do canto. Está bonito assim. Verde está. Mas ele está mais velhinho. Era para estar ramando já. Já coloquei aqui, ó. O estaleiro para ele ramar, ó. Já fiz tudo. E... Não sai do canto nesse danado, não, viu? Tem outro ali também. Está do mesmo jeito também. Qual é a dica que você dá para mim aí? Para ele sair do canto, pelo menos. Esse... Para ele sair do cantinho aqui. Porque eu estou meio preocupado com esse pé de maracujá, viu? Espero os comentários de vocês aí. Gente, isso aqui, ó. Isso é uma mudinha do pé de umbu. De umbu. Umbu, umbuzeiro. Eu estou com bastante aqui. Vou até mostrar outro ali agora. Que eu vou... Daqui a pouco, esses dias, eu vou mudar. Fazer uma mudança em tudinho. Para ver se eu consigo situar mais o pé de umbu aqui em um sítio, né? Que é bom, né? Vou mostrar outro agora ali a vocês. Mas mais três que eu tenho aqui. Ó, gente. Eu tenho essa aqui também, ó. Que eu até coloquei essas pedrinhas aqui do lado. Para ninguém pisar em cima. Não machucar. Porque ele nasceu aqui no... No milharal aqui, ó. E eu protegi aqui. Eu vou mudar tudo isso, se Deus quiser. E tem mais um ainda, viu? Pera aí. Aí, gente. Hoje também. Eu encontrei essa aqui, ó. Ó. Lá na cidade tem uma bem grande já. Eu falei para cá também. Para a gente poder replantar. Essas imagens de umbuzeiro. As plantações, né? E aí, gente. E aí, gente.